A gente tem muitos cocos. Falta mais pessoal, não? Será que são só estes? Atenção, será que são só estes? Não, tem que estar mais... Tem que estar mais... Tem que estar mais... Tem que estar por trás deles. Nós ficamos dentro, nós estamos indo bem. Alguém tem cocos para mim, pessoal. Alguém tem cocos para mim? Tem, tem. Atrás de mim, atrás de mim. Bruno, eu vou te dropa. Bruno, toma! Bruno, toma! Eu não tenho quase cocos nenhum mas toma aí. Vai ser uma festa do caralho. Bora, 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 bora. Dá-nos. Eles mataram uns quantos. Estamos contra dois. Estamos contra dois. Está lá, está lá, está lá à frente. Bora, pessoal. Bora, Bruno. Está lá no edificio. Isso, isso. Bora disparar, bora disparar continuamente. Vê aqueles edificios ali. Ainda matei um com esta brincadeira toda. Eu matei vários todos. Bem jogado. Quanto é que vocês deram dano? Vocês devem ter dado várias coisas cocos, meu. Eu dei 370 também. Eu fui com as granadas que eu lancei. Lancei 3 granadas daqui de trás. Nectos. Nectos. Nectos.